Música Música Alô? Alô? Sabe aquela mania da senhora que a senhora tinha de sempre perder a carteira de cigarro e ficava procurando, estressada? Vixe Maria Levantou Vou revelar esse segredo agora É porque eu sempre já tinha esquematizado com o porteiro lá embaixo e jogava ela pela janela Mas ficou tranquilo Música Amor Você fazia isso E eu ficava doidinha procurando cigarro Ainda bem viu Dani Hoje eu lhe agradeço né Tá claro Que cigarro não presta pra nada Tá certo e manhã Olha e domingo a gente tá junto almoçando Tá? Tá meu amor Te amo beijo Tchau 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 Tchau